Tudo que eu queria era te namorar Rolando uma música, atrapalhando o olhar E eu todo mundo com aquele seu jeito Pensando num jeito de te conquistar Não ter você não é viver, é bom Quando é assim, você olhar pra mim e dizer um sim Não ter você não é viver, é bom Quando é assim, você olhar pra mim e dizer um sim Tudo que eu queria era te namorar Mas eu tava enrolando e não podia contar Tudo que eu queria era te dar um beijo Mas você não sabia que era o meu desejo Tudo que eu queria era te namorar Mas eu tava enrolando e não podia contar Tudo que eu queria era te dar um beijo Mas você não sabia que era o meu desejo A gente sentado naquele lugar Rolando uma música, atrapalhando o olhar E eu todo mundo com aquele seu jeito Pensando num jeito de te conquistar Não ter você não é viver, é bom Quando é assim, você olhar pra mim e dizer um sim Não ter você não é viver, é bom Quando é assim, você olhar pra mim e dizer um sim Não ter você não é viver, é bom Quando é assim, você olhar pra mim e dizer um sim Tudo que eu queria era te mostrar Eu estava aqui 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 Eu estava aqui